Eu tô boa Follow me Vamos que vamos aqui Rapazela do Raul Gil, chega aí Andando é que a gente se cruza O mundo é a nossa cidade Ainda sou novo pra ter razão Uma luz no meio do nada Sinto eletricidade Por onde ela dançava Ela veio e trouxe o sol Duas taças da peró Sabe que é única E vai levar esse jogo até o final Barulho, barulho, Raul Gil, vai! Eu vou onde ela está Eu sei que ela sabe saber Mas ela só quer jogar E quando ela desce e sobe Já me faz imaginar E vai aumentando a dose Outra dose Porque a vida não gosta de quem não gosta de viver E pecado seria se a gente deixar de fazer Os sonhos que a gente tem Os planos que a gente tem Vão acontecer A fé que a gente traz Sem medo a gente vai Vai resolver Ela veio e trouxe o sol Duas taças da peró Duas taças da peró Sabe que é única E vai levar esse jogo até o final Levanta a mão, faz barulho, aê! Eu vou onde ela está Eu sei que ela sabe saber Mas ela só quer jogar E quando ela desce e sobe, já me faz imaginar E vai aumentando a dose Outra dose Não liga pro que vão falar A arte de não se importar O jeito que só ela tem, só ela tem Dona da minha atenção Começa e não quer parar Chega e já se envolve Eu vou onde ela está Eu sei que ela sabe saber Mas ela só quer jogar E quando ela desce e sobe, já me faz imaginar E vai aumentando a dose Outra dose Ela veio e trouxe o sol Outra dose Valeu!